O Brasil chega perto de 95 mil mortos por coronavírus. São Paulo continua sendo o estado mais afetado pela pandemia. O Brasil registrou 16.476 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo os dados divulgados pelo Conselho Nacional da Secretaria de Saúde, o CONAS, nesta segunda-feira 3, com isso, o país contabiliza 2.750.153 infectados pela doença desde o início da pandemia. Veja a quantidade de pessoas contaminadas desde que começou essa pandemia aqui no Brasil. É um número realmente absurdo e impossível de a gente imaginar que esse tipo de coisa aconteceria algum dia com a nossa população. A taxa de incidência continua aumentando, sendo de 1.308,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. O boletim ainda apontou que o número de vítimas do novo coronavírus em um dia foi de 556, elevando para 94.660 a quantidade de pessoas que morreram por conta da crise sanitária. A taxa de letalidade se mantém em 3,4%. Isso é a taxa de mortalidade. Você imagina se essa porcentagem, que é pequena, fosse maior do que isso. Melhor nem imaginar. Vamos pensar só em coisa boa. E a mortalidade é de 45 moradores a cada 100 mil habitantes. É melhor a gente pensar que a cura está chegando aí. Os laboratórios já estão anunciando a cura para o coronavírus, para a Covid-19. E isso a gente está ansioso para que chegue logo mesmo para a gente voltar à nossa vida normal. O estado de São Paulo continua tendo a maior quantidade de casos e mortes em números absolutos. 560.218 e 23.365, respectivamente. Já o Ceará é o segundo nos contaminados, com 176.961. E o terceiro em óbitos, com 7.752. O Rio de Janeiro é o quarto nas infecções, com 168.064. E o segundo em falecimentos, 13.604. O terceiro estado com mais contágios é a Bahia, com 171.391 casos de pessoas contaminadas. O CONAS também informa a média móvel de casos e óbitos nos últimos sete dias, já que aos domingos e segundas-feiras, muitas secretarias não informam o número completo dos casos. A média móvel de infectados está atualmente em 43.968 e a de mortos é de 1.006 casos. Então a gente vê aí uma situação realmente pavorosa. Nós chegamos a um número absurdo aqui, olha só, voltando aqui a chamada, o Brasil chega a quase 95.000 casos de mortes por coronavírus, covid-19. Então, você que está aí do outro lado, cuide-se. Cuide-se para você não ser vítima, nem ser infectado, nem ter que se recuperar, nem nada. Cuide para não ser vítima. Se você não precisa sair, se não precisa se aglomerar, se você tiver que se aglomerar, cuide. Se você não precisa sair, não saia. Se você não precisa se aglomerar, não se aglomere. Se você tiver que ir a lugares onde pegar ônibus, alguma coisa assim, sempre tenha o máximo possível de cuidar. Álcool gel, máscara, pelo menos, e evite, ao máximo possível, evite aglomerações. Evite, ao máximo possível, sair de casa. Esteja vivo até o final dessa pandemia e que nós todos possamos comemorar aqueles que ficaram vivos. Lamentar, infelizmente, aqueles que não conseguiram. Essa é a coluna Braga de hoje, a segunda edição. Primeira edição à noite, às 20h55min, eu estou finalizando a gravação. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Obrigado por ficar até aqui. Comente, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, curta a página e faça parte desse nosso progresso, dessa nossa evolução. Ajude-nos a crescer. TV Campo Grande, rumo à eternidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho